Salve salve pessoal, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia Pra quem for chegando aí depois do vídeo galera, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia Salve a todos aí galera, começamos aqui mais uma live Como é que tá o áudio aqui? Tá com o áudio, tá bom? Salve salve A áudio tá bom Estamos de volta Só dar aquela divulgada básica galera, a gente já começa, tá? Vamos que vamos Compartilhar pra geral Beleza Bora galera Vamos que vamos Vamos salvar a todos que estiver chegando aí galera Vamos lá galera Muito boa noite a todos que estiver chegando, sejam todos muito bem-vindos, tá, galera? Vamos dar o vivaço aqui. Peraí, deixa eu copiar o link direito. E vamos lá. Divulgar pra geral, galera, que a gente já começa esse game aqui, que é fantástico esse game. Galera, um game que tá bem bacana é o Guardiões da Galáxia, né, galera? O jogo tá bom, hein? Salve, salve! Muito boa noite, galera! Boa noite a todos que estiver chegando aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. 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 Boa noite. Boa noite a todos. 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 Bora dar aquela energizada, galera Paga nóis, Monster Bom, vamos lá Galera, só lembrando que eu fiz um vídeo produzido Sob a TV da LG Roteudo bem bacana Em breve vai estar no canal aí, tá, galera? Deixa eu ver aqui, posicionamento Eu tô aqui, né? Então deixou Não, não é pra cá Por isso que tá dando ruim Não se importa em se aparecer meu guarda-roupa ali, tá, galera? Tava achando meio baixo o volume desse jogo As gêmeas deram seu recado Jesus Mas que saudade de papel higiênico Dominar a transmissão Beleza Umas coisas interessantes aqui na Twitch agora Vou mexer nisso aqui agora Pior que não tem nenhuma viagem rápida, né, galera? Caraca, meu É pegar um carro e se mandar Isso rende tanta reflexão que é um espelho E aí Peraí, acho que eu tenho um carro aqui Obtido! Opa! Bora! Nem queria! Agora quero! Muito boa noite quem estiver chegando aí galera! Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia! Acho que fico agradecido pelas partes que ainda temos para juntar depois desse ataque. Ae! Vou ter que designar alguém aqui, designar alguém. Heitor! Muito boa noite meu parceiro, seja muito bem-vindo! Ali é o Thor, né? Heitor! Seja muito bem-vindo! É que tem um cara que se chama Heitor aqui no canal, toda vez ele aparece nas lives, aí eu confundi com Heitor. Tá, deixa eu designar alguém aqui. Equipe! Ah, não acredito que essa menina está morta de novo. Ah, tem essa aqui agora, né? Deixa essa aqui quieta, não vou restaurar essa aqui não. Não, essa aqui veio com um carro daora, ó meu. Vamo lá! Cadê? Tá vindo? Tô chegando! Ae! Valeu! Tô chegando! Daora meu! Negócio bem real! Pronta pra lutar! Vamo no meu carro! Seu carro tá daora, mas vamo no meu! Nossa, que carro daora, velho! Mas vamo no meu! Vamo nessa! Vamo embora! Deixa eu marcar o ponto e vamo embora! Parece que ela tá falando comigo. E ela tá mesmo, né? Será que essa missão aqui é a mesma que eu já fiz no vídeo anterior e não ficou salva? Ou é outra? Espero que seja outra. Vamo lá! A gente vai caminhar agora, hein galera! Vamo lá! Galera, volta pouquíssimo pra gente bater nossa meta aqui de afiliado. Falta pouquíssimo! A única coisa boa em fazer parte dos ultiadores era o acesso fácil a veículos e combustíveis. Eu agradeço, super agradeço, galera! Vamo sempre aqui às oito, entre oito horas e oito e meia, gravando. Ah, fala sério, maluco! Você tá vendo o carro passando e pula na frente, meu? Ah, se liga, meu! Pô, não é minha que você foi maluco! Até que você se saiu bem! O que essa mulher tá falando, velho? Será que eu vou bater, né? Arrumando a corrente? Caraca, três mil quilômetros, velho! Opa! O que é aquilo ali? Inimigo à vista! Opa, inimigo! Relaxa, galera! Vou saquear ele! Puta, eu matei um inocente, quer ver? Nossa, o cara voou! Cadê o cara? Cadê o cara? Agora eu não sei seguir raço, aí lascou, né? Putz! Onde o cara foi parar, velho? Tem uma erva aqui, né? Sumiu! Opa! Vixe! Vaporou! Vambora, moço! Espero que você esteja melhor que a outra, hein, meu! A outra, pelo amor de Deus, cara! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Onde eu joguei o outro cara, velho? Eu ia saquear o cara! Eu ia saquear o cara! Ah, dane-se! Sumiu, sumiu! Ei, caraca! Merda! Espera aí, meu! Tá matando muito rápido ali! Vai, 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 vai! Não, não consegui! Ah, que merda! O cara morreu! Merda! Acertei errado! Engraçado! Não consegui salvar o cara, foi mal! Vambora que tem cachorro maluco! Tô afim de matar cachorro raivoso, não! O que tá acontecendo? Ah, matou cachorro, moleque! Quem você tá atirando, meu? Ali! Desgraçado! Poxa! Tem uma coisa ali... Piscando ali, vai explodir! Bora, mulher! Que bom, amor! Dirija aí, se é o que você quer! Sai do GPS! Ah, isso foi divertido! Vamos ver se podemos arrumar mais confusão! Ah, só que gosto de confusão! Tem um pulso bem ali! Ela quer arrumar uma confusão, vambora! Isso aqui é bravo, hein? Eita caraca, vai explodir o carro, mulher louca! Meu amigo! Meu amigo! Essa aqui é brava, hein? Vambora! Caraca, maluco! Qual é pra essa mulher? Irmã do Rambo, mano! Caraca, velho! Essa mulher é a brava mesmo! Tchau! Caraca, essa aqui é brava mesmo! Caraca, essa aqui é brava mesmo! Ela ajuda bastante! Caraca, essa aqui é da hora! A gente consegue chegar rápido no objetivo mesmo sem tão longe! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Achei que isso seria um desafio maior! Caraca, essa aqui é brava! Caraca, por exemplo, eu botei ele aqui! Caraca, essa aqui é da guarda! Para quem lugar está aí, olha! Caraca! Espera aí maluco, pode não Ou desgrama Ai caramba Tchau maluco, você já era Caraca, essa mina é zique Ah, desculpa aí essa mina Você veio atacar nós Tem mais babaca por aí Ah, quem é que está atirando Quem é que está atirando, maluco É eu hein Ih, vamos pegar coisa pra caramba Aqui Aqui Eu vou ficar bem Ele está me atirando Espera aí Ele está me atirando que eu vou dar na orelha agora Vamos lá Fala sério meu Vambora mulher, vambora 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 Eu reuni bastante coisa legal Eu reuni bastante coisa legal Vambora Eu reuni bastante coisa legal pra negociar Dá aquela energizada Dá aquela energizada Vambora 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 Sai do problema Vambora Vambora Meu Deus Ela explodiu o caminhão bomba Ela é burra Puta, perdi ela Nossa Nossa Intervisa é feito isso Vambora Vambora Voltou daqui Que bom Que bom Nossa Vambora Ela explodiu o caminhão bomba Ela não é uma merda Caraca, a mina é o Rambo mesmo Vamos lá Eita, caraca Estão chegando Estão chegando Estão chegando Estão chegando Espero que eu não tenha que fazer essa missão de novo Fala sério Fala sério Caraca, mano Essa mina é braba Você não quer uma o chave Olha só Fala Não vou . . A furtividade é para os trouxas. Caraca, mulher. Não precisa humilhar quem é furtivo. Beleza, vamos subir lá que ainda tem um tanto para subir aqui. Vamos ver aqui onde a gente está. Bom, tenho que subir para cá. Estou dentro. Estou certo. Beleza. Opa, caiu um loot box. Acabou de cair um loot box. Vamos lá. É babaca isso aqui? Ah, mateu se viu. Ficou na frente. Desculpa aí, cara. Vem, mulher. Me ajuda aí. Que engraçado. Merda. Vai estragar o loot box. O que é que está aqui atrás? Vai queimar tudo aqui agora. Nada mal. Caraca, meu. Vai queimar o loot box. Puta merda. Puta merda. Nossa, quase morri junto. Me ajuda aí, mulher. Mata essa bosta e me ajuda. Caraca, me ajuda. Caraca, essa menina é brava. Eu gostei de você. Do nada brotou um urso, velho. Caraca, galera. Começamos frenético, hein, mesmo. Tem alguma coisa passando aqui, né? Tá, vamos pra lá. O que é isso aqui, velho? Problemas por aqui. Mas que... Tem isso que me descer. Só pra avisar, eu sempre odiei você. Tem isso que me descer. Não vai correr não, caramba. Merda, perdi munição, velho. Caraca, preciso trocar de arma. Urgente. Se não, vai dar bosta. Vou ter que trocar, velho. Não, meu, dê jeito. Vem embora, mulher. Eu vou, é pra matar. Tinha que ter na cabeça, não fazia no meio, mulher Ups, esquece Oh, esse carro é meu, hein, maluco Esperto, hein Inimigo amostado Desce, maluco Vamos nessa Bora, porque o ponto de rota é ali Agora, por onde que eu vou subir mesmo? Será que está? Será que está para subir de veículo aqui? Ah, é sedentário, meu Muita gente não sabe atirar Mas você foi bem É, meu Vamos de veículo É sedentário, não dá para andar sem carro não Aê, caramba Ah, o cara aqui A mensagem de Ethan disse que você viria Muitos tentaram acender a chama do Éden E todos falharam Há muitos salteadores cercando a chama e eles matam sem piedade Nossa melhor opção contra seu contingente e poder de fogo é acabar com eles com astúcia e furtividade Trouxemos uma arma para você Ela é adequada para nossa tarefa sagrada Por favor, considere usá-la Os outros escolhidos vão ajudar você Agora me siga Talvez você não compreenda, mas ter permissão para tentar isso é uma honra Espero poder viver o bastante para ver o que virá disso Aê, caramba, até bem que está uma equipe boa Essa arma aqui vai ser útil Isso é útil Vamos lá, de boa Começa não, mulher Ah, que bosta Isso, mulher, mete bala Não, cara Ah, virgiria, meu Caraca, maluco Quem é que está me atirando, velho? Quem é que está me atirando, velho? Atira no pão dele se eles estiverem mim Caraca, maluco E a torcida vai ao delírio 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 Me ajuda aqui, mulher Isso, foca nele Isso, foca nele Boa Nem de 12 aqui não, maluco E a torcida vai ao delírio E a torcida vai ao delírio No aguardo Essa gente não perdeu muito Daqui aonde A torcida vai ao doelho A torcida vai ao doelho A torcida vai ao doelho O que? A torcida vai ao doelho A torcida vai ao doelho Vamo lá, vamo lá Agora é que tô chegando, orça Cadê, cadê? Certo O que que fez isso? Aê caramba Quem mais quer fumaça? Bora, bora Vamo subindo Tô aqui Não vejo mais Os banheiros vão procurar Vamo lá Tchau Tchau Não! Caraca, maluco! Vem atrás de mim não, caramba! Pega o seu! Trabalha em equipe! Eu cuido de um, cuido de outro! Ae! Ae! Lute! Lute! Por aqui! Está bem aqui mesmo! Para onde? Está por aqui! Vem comigo! Lute! 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 Peraí que eu vou ajudar Cadê ela? Tá travada? Puta merda Ela tá travada Lascou Peraí Vai que pau, tá comendo Ferrou, ferrou Ficou sem granada né meu Pedrinho Sai do problema Sai do problema Ae, queima, miserável! Cadê você, time? Já era a hora! Já era mesmo, vem pra cá, meu! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Ae, queima, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Travada lá embaixo, o que ela tá fazendo lá embaixo? Vem, maluco! Vem, mulher! Vem, mulher! Vem, maluco! Não, 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 não! Tenho que me mexer! Preciso nenhum! Pode cair aqui, bosta! É isso aí! Caramba, morre! Merda! Caraca, vem me ajudar, gente! Pucaria, meu! Puta, a mina tá lá embaixo! O que que essa mina tava falando? Só foi elogiar, velho! Muito boa noite, galera! Salve, 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 Almir! Almir Redfield! Salve, mano! Caraca, mano! O que tá acontecendo com essa minha personagem? Que só fica lá embaixo, velho! Contratei você pra você estar sempre perto de mim, mulher! Caraca, meu! Salve, Almir! Caraca, meu parceiro! Que boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Ah, mulher! Você vai me deixar morrer de novo! Olha lá! Tem que ser um cara do meu grupo! A mina que eu designei pra missão! Ah, não! Nem o cara tá me salvando! Ainda há trabalho por fazer! Ei, maluco! Tá pensando demais? Misericórdia, cara! Ah, vou pra lá! Vou tratar as peças primeiro! Esse forasteiro não veio brincar! Tá maluco? Vamos saquear o que tem pra saquear aqui, meu! Vamos saquear aqui o pessoal! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Esse forasteiro não veio brincar! Beleza! Agora vamos na... Opa! Peguei três! Falta mais três! Sempre tem mais! Aê, maluco! Tá bom, maluco! Cala a boca! Aê! Falta só um! Muito fácil isso aqui, meu! Vamos saquear aqui porque... Que nem é luxo, não! Vamos lá! Lembrando que só vai faltar o Farquire Prime, hein, galera! Pra gente sairar agora, hein! Depois tem o seis! Provavelmente a gente vai jogar no Play 4 mesmo, aí! Beleza! Pronto! Concluímos uma missão... Extra aqui! Vamos lá! Pra quem não assistiu nenhum vídeo ainda da série, galera, vou estar deixando aí também aí nos cards, no link aí, tá? No vídeo anterior! Beleza! Vou estar atualizando vocês aí no canal! Pra que ela não consuma você! Vá, herege! Com nossas bênçãos e esperanças! Beleza! Entre na caverna! Vamo lá! O que que nos aguarda aqui? Eita caraca! Vamo lá! Tá bom! Eu tenho mais o que fazer mesmo! Tô indo certo? Tá meio escuro aqui... Acho que é pra cá mesmo! Acho que é pra cá mesmo! Acredito eu que seja, né? Acho que é pra mim entrar na água! Hum, tem um caminho ali! Calma aí, mano! Deixa eu ver aqui do outro lado... Como eu digo, né galera! A gente nunca vai na missão primeiro! A gente vai sempre... Buscar aqui, procurar alguma coisa e depois vai com a missão! Eu fui pro caminho! Achando que não era o objetivo e acabou sendo! Pera aí! Deixa eu me localizar aqui... Tá! Tem um caminho ali também! Vamos ver! Pra explorar isso aqui! Antes de eu ir definitivamente pro objetivo principal, deixa eu olhar isso! Vamos! Ele não chuta? O que acontece? Ah, eu acho que eu tenho que mexer lá mesmo! Vamos, meu filho! Eu acho que eu tenho que mexer ali! A água vai abaixar, né? Eu acho que é isso! É isso mesmo! Ah! 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 Calma, malva! A água vai perto! Beleza! Agora a gente sabe pra onde a gente vai! Eu nem precisava fazer besteira a gente quer explorar alguma coisa... Beleza! Sobe aí, maluco Não cai, não E aqui Destruir Nossa, que bosta é essa, velho? Puta, me lasquei aqui, né? Nossa, velho Destruir os canos da Benção Ah, tá, entendeu Agora eu vou machar o outro Nossa, eu acho que eu tinha que ficar ali que nem um bobão Tô aqui ver até, velho Meu amigo Sai de perto Nossa, eu gastei remédio com isso, velho Tá, vamos ver pra onde a gente tem que correr aqui depois disso Tô bom não ficar muito perto, não Espero o Gasp e encher a caverna Esperar, o Gasp quer me matar? Deixa eu subir, velho Será que eu tenho que ficar aqui mesmo? Vai nessa, né, meu? Acenda a Benção Ok Como assim? Acenda a Benção Entendi O que eu tenho que fazer? Acenda a Benção Mas aí, acenda a Benção Será que eu tenho que ir lá pra fora, meu? Não, é pior que ela é dentro mesmo Eu vou saber como essa merda, velho Não, é pior que ela é dentro mesmo Ixi, não vai pra cá, velho Foi? Ué Tô perdido, galera Será que o meu personagem passa aqui de novo? Como assim assim da bênção, cara? Será que eu tenho que destruir ali, meu? Poxa, não entendi. Se eu for pra cá, eu morro. Caraca, agora eu entendi que foi nada, meu. Ah, acho que era isso, cara. Eu acho, né? Óbvio que não. Poxa, não entendi agora. O que que eu tiro ali? Acenda a bênção, meu. Como assim, velho? Procurar ajuda nos universitários. Vamos lá. Como assim, cara? Acenda a bênção. Não entendi isso aqui agora. Acenda a bênção. Como assim, cara? Quai New Dawn. Missão acenda a bênção. Vamos ver se tem alguma boa ensinando a gente aí. A como acender a bênção. Que acende a bênção, meu amigo. Que acende a bênção, meu amigo. Beleza. Qualidade tá péssima do vídeo do cara aqui, meu. Dá uma melhoradinha, pelo menos. Vamos ver se facilita nós, hein, meu. Caraca. A gente não pode ficar travado na missão, velho. Caraca, tá focando aqui. Será que a missão bugou, velho? Eu tô indo pro lugar errado. Primeiramente. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Quero ver se acende a bênção aí também. Se acende a bênção aí também. A minha missão tá igual a do cara. Ah, tem que tacar fogo lá embaixo Tem que tacar fogo lá embaixo Tá aqui fogo errado Agora eu tenho mais fogo não, ainda bem que eu tenho mais fogo Pô, a missão também tá atirando hein, olha onde que manda ele tacar as coisas velho Vamos lá hein Aê Não tem problema Rodney Aê Oi Covado morrer velho Agora entendi o que tinha que fazer né Outra coisa, o pai vai saber como te julgar O próprio Ethan não conseguiu fazer isso Claramente é você que vai fazer a profecia do Joseph se concretizar Vai falar com o Ethan pra receber mais instruções Mas vai sabendo que nos trouxe a esperança de volta O novo Éden vai regozejar Aê Caramba Fogo no Éden É incrível Vamos continuar Seguindo a missão da história Chegou ao complexo do novo Éden Chegou ao complexo do novo Éden Agora ele tá aceso de novo e se isso deixar eles animados e começarem a brigar mais Eu e a Long vamos ficar irritadas Nossa, ele tá aí suado Vamos lá, dá pra fazer viagem rápida? Você é louco, essa aqui é uma versão muito melhorada do que o Parkway S5, cara. Porque não dá pra fazer viagem rápida também. Então eu vou meter GPS aqui. Descer, o cara vai ficar aí na labarita. Bom, não faço ideia onde está o meu veículo, mas vamos caçar aqui. Opa, caraca! Foge desse urso. Deixa em paz, meu. Estou afim de treta não, maluco. Caraca, não tem nenhum carro por aqui, velho. Puta, logo junto nível 3, rosto, sei lá, velho. Puxa, é pra lá que eu estou fazendo, Rodney. Diz que tem um veículo próximo. Eu dei ela pra me ajudar, meu. Mata ele. Se viva dele. Te pago pra isso. Veículo. Cadê meu carro, velho? Cacete, que dor. Sua urso vai matar ela, foda. Eu vou ter que ajudar ela. Matou? Ela está com a arma forte, ainda bem. Parece só perda de tempo. Beleza, vamos embora. Ainda bem que ela é monstro, cara. Você é louco. Caraca, aquele meu veículo não ficou salvo, velho. Caraca, ele no jogo está de noite. Achei que isso seria um desafio maior, tá? Caraca, a gente precisa achar um veículo urgente. Puta merda, a gente precisa achar um veículo, hein, meu. Puta caraca. Na verdade, eu estou vendo que eu preciso fazer umas melhorias nesse jogo aqui também, cara. Cara, eu estou sem arco e flecha. Eu estou sem nada, velho. Preciso de umas dicas aí, galera. Vou melhorar aqui o meu equipamento. Vamos lá, que eu vou descer que nem suicida aqui, meu. Tem um bando vindo ali, velho. Puta, é tudo inimigo, velho. Vem, mulher, vem, mulher. Temos um para mim aqui. Puta merda, eu vou tomar aquele aqui de cara, velho. Pronto. Perigo eliminado. Tá de sniper, maluco? Bora. A gente matou um inocente. Caraca, velho. Nada de carro aqui, velho. A viagem rápida seria bom nessas horas, hein, meu. Pior que se eu for lá para a região de carro, vai demorar muito mais. Pelo menos um. Será que essas pedras já servem para criar alguma coisa? Caraca, velho. Como é que eu disponibilizo isso? Criar kit médico, né? Dá para criar mais ainda. Beleza. E aqui, como é que eu crio essa bosta? Posso criar isca. Faca de arremesso. Como é que eu melhoro essas armas? Automático. Ah, esses espaços aqui era para caber alguma coisa, não? Depois eu vou ver como é que mexe nesse inventário aqui, velho. Barulho de veículo. Opa. Preciso do seu veículo. Tá bom. Por favor. Tá bom. Eu preciso me exercitar. Beleza. Vai fora. Valeu. Dá uma hora de GTA aqui agora. Dirija aí se é o que você quer. Valeu. Você já está aqui, né? Bora. Vamos ver se eu estou no caminho certo. Que legal. O GPS desconectou de novo. Para cá. É bem, se não a gente iria para o caminho errado. Vamos lá. Só agradeço que a gente estiver por aí, galera. A gente é muito bem-vindo. Eu preciso fazer as melhorias nele, cara. Deixar meu personagem bala. Vamos ver se podemos arrumar mais confusão. É difícil que eu matei esses bichos. Ai, caraca. Cadê os bichos? Espera aí. Você está indo o carro aqui? Ele está por ali. Solta a minha união. Vou pegar esse caminhão. Vou pegar esse caminhão. Eita, consegue me acertar ainda? Caraca, conseguiu me acertar ainda, velho. Desgraçado. Não destrói o caminhão, mulher. Não destrói o caminhão, mulher. Caraca, velho. Pronto. Down Games. Três e salve, mano. Beleza? Aproveita para respirar antes de parar o seu pulmão. Beleza, vamos pegar esse caminhãozão aqui, velho. E dar o fora. Eita, tem uma armadilha. Armadilha aonde? Nossa, velho. Só porque eu usava o caminhão, velho. Ainda bem que o meu carro não estava tão perto. Boa noite a todos que estiver chegando. Não tem problema, Robbins. Estou dentro. Valeu, mulher. Aí sim, está ligeira. Bora. Caraca, até esses bichos de carro é difícil pegar, velho. E caramba. Deu, vamos um. Beleza. Sobe, mulher. Sobe. Puta, tem um veículo ali bom. Vamos lá. Vamos saquear. Aquele ali é bom para saquear, hein, galera. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Toma, é esse aqui, mulher. Para ver. Vamos lá. Caramba. Beleza. Olha o veículo ali para o lado errado. Tem mais babaca ainda Tiro único Que merda de modo rajada Pera aí Tava no modo rajada Automático Ae caramba Tava em modo rajada Filha do caraco Deixa eu pegar o ult aqui A gente pode descaminhar e lascou Beleza Vamos mudar o descaminhar aqui O fogo está se espalhando rápido Sobe então Olha o que você está acertando com essa coisa O que eu estou acertando mesmo Não estou vendo não Sobe aí Vambora Dirije aí Se é o que você quer Ih rapaz Caramba Encurralou Caraca Vixe mano E aí que eu fico preso Eu não acredito Sem chance agora Eu não acredito que eu fiz isso Será que não dá para empurrar Soltar feio de mão Nem é assim Deixa eu ver se eu consigo empurrar esse carro Tentar fazer uma engenharia louca Caraca mulher Entra Toma cuidado doida Tô dentro Tô dentro Vamos lá Uh Senão eu vejo o carro lá embaixo Beleza Pelo menos eu tirei ele dali Vamos ver se eu consigo subir agora Vem mulher Vem mulher Vem mulher Vambora Tire o veículo da lama É nóis cara Sobe mulher Vamos com o caminhão forte Vamos nessa Bora Agora sim meu Nós é dica Não perdemos o caminhão não Da hora Pegamos o caminhão da lama Cuidado com a arrogância A situação vai ficar bem pior Que arrogância mulher Nós é nó humilde Não se que é bom Sai de uma missão Um pau já entrando em outra Já engajando Vamos lá O ambiente desse jogo Tá lindo Demais galera Demais Lembrando que eu tô jogando No Playstation 4 Pro Então ele tem um pouco a mais De aprimoramento Tirando o Playstation 5 É claro Que o Playstation 5 Já tá bem mais aprimorado Que esses consoles Agora Galera Vamos bater uma vaquinha Galera Pra nós aí Pegar o Playstation 5 Vamos que vamos Ficada galera Um dia a gente chega lá Com muito foco Foco, disciplina Produtividade Portando os conteúdos legais Aí como que vamos Vamos adquirir o Playstation 5 Galera No próprio tempo aqui A gente vai adquirir E trazer aqui pro canal Até que você se saiu bem O que você quer dizer com isso Mulher Você quer dizer Nossa Você se é um bosta Até que você se saiu bem É isso que você quer dizer Mulher Porque eu não ia poder entrar Com o caminhão Mas eu não posso entrar Com o caminhão Um descrente é um pecador Um descrente não conhece nossos ritos Um descrente Reacendeu nossa chama mais sagrada Precisamos do Joseph Ele nos purifica O pai poderá absolver o pecador Mande o pecador pro norte Família do novo Éden Vocês indagaram seus corações E creem que este pecador Deve buscar nosso pai? Sim É o certo Saiu o eco aí pra vocês né galera O pai é misericordioso Afinal Todos somos filhos dele Prepare o sacramento Sim O sacramento Entregue a bebida O pai é nosso guia neste momento Veja a bebida Por favor Ao pecador é permitido peregrinar ao norte Ele trará o pai de volta Louvado seja o Joseph Amém 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 Isso permitirá que você cruze a barreira e viva Me traga alguma prova da morte dele Eles enfim entenderão que eu sou o profeta deles E te darei a ajuda necessária Os dois saem doido Mostraremos o caminho Espero que esses caras sejam amigos Vamos que vamos galera Vale com Eta Eta Meu personagem não tem fala É bizarro isso O ritual exige que você acenda os sinais de fumaça pelo caminho Duvido que o velho esteja vivo para vê-los Mas se você não acender os sinais Será seu fim Pois apesar do sacramento O norte ainda pode te matar Este barco e o fogo são os seus melhores meios Para uma passagem segura e rápida Afaste-se dele somente quando for absolutamente necessário Tem um arco lá para você Use as flechas de fogo para acender os sinais Me traga uma prova da morte de meu pai Eu garantirei que lembrarão de você como amigo do profeta Agora vá Com a minha bênção Eu preciso saber como que eu vou melhorar aqui minhas armas Vantagens Vamos lá Base Será que é aqui meu? Criar Mas Preciso pegar mais etanol Preciso de mais etanol Tudo tem a ver com etanol Onde eu vou achar mais etanol Aqui eu não posso mexer Nível de campo de treinamento não Oficina Avião É as armas que eu preciso melhorar 150 Etanol Diário Preciso ver onde eu vou achar etanol O que é isso aqui? Ah, 21 pontos, velho Maluco, velho O que é isso? Arapel Adicionar Tá, beleza Isso aqui é bom É bom Pesca Que é bom Quatro custos, velho Ligação direta Automaticamente Desative armadilhas nos veículos Quatro também Opa Habilidade de Seis custos, velho Dá pra ajudar bastante também, né Oito Tá maluco Tem onde vir aqui, não? Capacidade maior de pulmão Recarrega as armas enquanto mira com Armas curtas Sem Semi-automáticas Aperte ao alternar mais rapidamente Para as últimas armas Ah, beleza Pulmão Vou pegar o pulmão Ah, e vai aumentando o custo aqui, né Meu Ah, não é só isso, não Adquirida Ainda tem mais uma Desde que comprou Disfarce Disfarce Tá Mais kits médicos Curto 3 Curto 3 Ainda dá pra melhorar mais Nossa, tem muita coisa aqui, meu Bom Temos uma Põe melhorada nele aqui Ah, meu Tem que trocar, velho Porque o bostão ainda não liberou Pegue o arco Conduz o barco Tá, vamos ver Fiquei meio desanimado, né Deutaram ver As partes Vamos lá Eu tô sozinho, mano Uma benção Uma benção Chefei essa missão Acho que é bom fazer uma missão secundária, né Acho que ia dar uma salvada, hein Passa a jornada para o norte Meu, sinistro essa missão Será que me trocou o traje, tá, velho? Caraca, preciso melhorar Urgente, meu O negócio de arma Eita, caraca Eu não sei se foi a boa escolha Eu ter vindo pra essa missão, velho Meu equipamento de arma Tá Nível 1 ainda, cara Vai dar a bosta Tô com possibilidade de produzir da benção Acenda o sinodizador de fogo Aonde? Não é que é o sinodizador de fogo, velho? Acenda, tá Como? Caraca, e agora, velho? Vou morrer aqui, velho Caraca, velho Não dá pra me interagir aqui? Vai, meu Protege aí, meu Ufa Contra o jeito de abrir o portão Eita, no chão Eita, no chão Eita, no chão Acho que não é não Bola Eu acho que deve ser pra cá Nem pode aparecer etanol aqui Pode aparecer no nome de remédio Paracetanol Alguma coisa me disse que vai dar treta aqui Acabou por baixo mesmo? Será que o povo está me salvando? Vambora Vai caraco Pelo visto a gente só tem que caminhar Que boa Vou chegar ao objetivo Como uma benção Paracetanol é cheio das benção Cara, eu estou curioso pra ver como é que vai ser o Primer Nunca joguei galera Nunca encostei no Primer O que? E agora? Cara, eu vou fugindo Não dá pra não ficar parando aqui A senda tem que atender lá Merda, velho Não, caramba Caramba, eu não coloquei Pra gente um pouco aqui Acende essa bosta Caramba, eu preciso arrumar as armas aqui Vai ser uma mão na roda Andar com os arcos aqui Arco e flecha Arma Arma de precisão Vai ser uma pistola Vai ser uma mão na roda Andar com três armas E agora? Pra onde? Bom, acho que é pra cá Segue o fluxo, maluco Vambora Mas que local é esse, velho? De novo, mano Agora tá vindo mais rápido, meu Aonde eu acendo? É ali Vai, maluco Vai, caramba Que legal, hein? Esse fogo não apaga O fogo Inapagável Caraca, mano Agora foi bem rápido, hein Caraca, velho E o Guardiões da Galáxia, hein Galera O jogo tá bonito, hein Meu Pode ver, dá pra ver Que tá bonito, hein Vambora Nossa jornada para o norte Cara, que de doideira de missão é essa, cara? Tô fazendo a gente dar um rolê, velho De novo, velho Então, e agora? Até o portão do Eden Cope, meu filho, cope Ah, fala sério, velho A gente dançou com a nossa cara, hein Meu Missão de gente doido, cara Acende essa bosta Eu vou morrer aqui, velho Vou morrer aqui, velho Acabou o portão Que bosta, velho Vai, cachorro Merda Merda Achou, sei lá, louco Sei lá, meu Puta merda, quase que eu ia caindo aqui já Ah, essa missão aqui tá um saco, velho Beleza, eu abri essa bosta Caraca, que missão bizarra do caramba, meu Queira, queira, queira Amém. Vambora, vambora. Essa jornada não acaba nunca, meu. Ah, sério? Caraca, maluco A verdade é a jornada não acaba, né? Passa a jornada O que que eu faço? Meu amigo Aprendeu ter um pouco de sangue, né? Caraca, que jornada é essa, meu? Uma música medonha de fundo Essa fumacinha aqui deve dar uma brisa Fica acendendo de novo Aê, vai! Caraca, maluco Trotou agora, né, mulher? Caraca, maluco Que local é esse que a gente tá, meu? Beleza, chegamos na Concluímos a jornada Ixi Será que é? Eu fiz tudo o que me pediram É Joseph Joseph Sid Eu sacrifiquei A mim Minha família Eu nos trouxe ao novo mundo Eu pensei que isso seria glorioso Eu me enganei Ele tá magrão, velho Já esperei tanto a chegada de alguém Acabaram com o cara Até senti o desespero Eu já vi seu rosto antes Deus me mostrou ele em um sonho Eu sabia que você viria aqui pra consertar as coisas Deixar tudo exatamente como devia ser Sabia que traria a salvação Venho em busca de socorro Eu não posso ajudar Só Deus pode Mas ele tem um plano pra você Venha Me acompanhe Esse cara tem pra nós Missão da história Você veio aqui Para ajudar a sua gente Admirável Depois do fogo purificador de Deus Vi a jornada que ele dispôs à minha frente E eu sabia o que era necessário Quando colocamos os pés em nosso novo éden Quando a humanidade emergiu Reuni meu rebanho E os coloquei num novo caminho E uma rejeição de tudo Conectado com o velho mundo A criação de uma nova sociedade Vivendo da terra Extraindo somente o necessário Caraca do Farquaad 5 pra esse Passou quanto tempo hein Caraca vai ficar tão velho aqui Os mais difíceis do inferno Sobrio chegaram Me desesperei E nesse desespero Encontrei nossa salvação Esta árvore Seu fruto É um presente de Deus Que deu a minha família A força de resistir A fome E a peste O novo éden Prosperou Criamos um paraíso na terra Mas não durou Essa praga de gafanhotos Cuidou disso Esses salteadores Incorporam tudo que Deus Nos instruiu a abandonar Suas almas estão podres Doentes Mas você É diferente Acredito que sua alma Seja digna Está estranho É estranho É estranho É estranho Esse é o socorro que você buscava. A tádiva que Deus nos deu, aquilo que sustentou minha família nas horas mais sombrias. Permita-me oferecer o nosso milagre. Na primeira vez que consumi esta dádiva, fui confrontado por um monstro voraz. Era minha alma. E naquele momento, eu sabia que para ser digno da dádiva eu devia matar o monstro. Devia purificar minha alma, porque se não o fizesse eu seria consumido pelo monstro. Muito boa noite galera, quem estiver chegando ai, vocês já estão muito bem vindos. Será que esse aqui está bem melhor que os 5, cara? Vá, mate o monstro. Puta merda. Olha as coisas. Será que nós matamos o monstro? Olha as coisas. Olha as coisas. Se você conseguir, se sua alma for pura, você é o pastor enviado por Deus e posso voltar no meu exílio. Nosso milagre nos permitiu sobreviver, mas seus dons não são incondicionais. Ele nutre o que está na alma de uma pessoa. E se essa alma é perversa, o milagre se torna uma maldição. Ouça meu conselho, ou não sobreviverá. Encontre a Fera, que legal. E ainda com uma arma dessa. Que legal, hein? Que legal? Que legal! É isso que eu achei! Quando a Fera levantar, acerte com força. Caraca, eu tenho que meter uma estratégia aqui, senão eu vou tacar flecha que nem doido não vai dar certo, vamos lá. O ruim é que é só na flecha, parece que não dá para usar flecha de fogo. Eu vi que tem um esquema ali para jogar ela também. Confronte sua fera onde ela é mais fraca. Você não pode enfrentar sua fera nas trevas. Acenda. Ai, caramba. Vamos lá. 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 Caramba, caraca, eu mosquei bonito aqui agora, aqui não vai ser fácil não ainda, na verdade não tá tão difícil, é que eu tenho que pegar o jeito, caraca, maluco Você não pode enfrentar sua fera nas trevas Vai do caminho, caraca Merda, vai enxupar tudo Ai, caraca Caraca, ainda falta mais um Caraca, velho Merda, velho Merda 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 Ah, caraca. Bosta, meu. Ah, caraca, eu não enxerguei, velho. Libere o poder que flui em você. Caraca, velho, cadê a fera? Cadê que eu vou liberar? Eu estou apanhando aqui. Caraca, é na mão, velho. Caraca, é na mão, cara. É por isso que estou aqui. Há aqueles que não podem entrar em contato com o milagre. Ainda que eu os ame. Ainda que sejam da minha família. Caraca, maluco. O pecado é uma fera que não podemos alimentar. Você vai ser o pastor do meu povo. Venha comigo para o novo Éden. Caraca, até que não foi difícil, cara. É só pegar o jeito aí, galera. É difícil. É difícil. Galera, muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Quem não assistiu os vídeos anteriores, segue a playlist aí no canal. Nosso futuro depende da adesão às minhas delimitações. Não podemos esperar que Joseph nos salve. Ele não vai voltar. Temos que tirar ele das nossas cabeças e... Pai? Ethan. Pai? O Pai. Onde você esteve? A nossa terra está sitiada, nosso povo ameaçado. Você sumiu. Nos deixou quando mais precisávamos. Por quê? Fui ouvir o plano de Deus, filho. O plano de Deus. Meus filhos. Eu sei que vocês sofreram. E eu sei que estão com medo. Não estive ao lado de vocês por muito tempo. Mas vocês não foram abandonados. Deus falou comigo e me mostrou como podemos sair destas trevas. Não vamos mais nos esconder atrás desses muros. Não vamos só esperar que essa chaga de gafanhotos nos deixe em paz. A hora de lutar é esta. E Deus nos enviou sua espada. Aqui! Deus testou a alma dele e ela é justa e pura. E eu estou aqui diante de vocês para testemunhar que este forasteiro é o nosso pastor. Pai! E juntos nós lutaremos contra os inimigos além dos nossos portões. E juntos nós marcharemos rumo ao futuro que nos foi prometido por Deus. Não! Você me abandonou. Você nos abandonou. Sem uma palavra, sem orientações, eu me virei como pude para ser um líder. E agora, agora, você volta como se tivesse descido das nuvens e quer liderar? Sim! Eu sou o líder aqui! Joseph é o nosso líder! O novo Éden segue a mim! Nós estamos juntos, Tupai! Filho! Sei que carregou um fardo pesado em minha ausência. Eu entendo isso. É a vontade de Deus. E às vezes temos que sacrificar o que queremos. Para poder honrar o que Deus ordena. E o que você já sacrificou? Algum dia verá a luz. Eu prometo. Venham! Vamos todos juntos! Temos muito trabalho pela frente. Fale com o papo. Agora a gente está do lado do cara. Os meus escolhidos já estão lutando contra os salteadores pelas longas noites. Agora eu os pedirei para buscarem a força de lutar durante o dia também. Seus amigos deveriam fazer bom uso da distração e agir rapidamente. Não podemos lutar para sempre. Quanto a você, lembre-se do dom de Deus. Tudo o que você experimentou até agora é apenas um gostinho do poder de Deus. Não o desperdice. Também vou dar licença para meu juiz seguir você. Eles falam apenas uma língua. A da violência. Nisso, serão de grande ajuda a você. Antes que você possa pastorear, você deve ser a nossa espada. Vá e torne a terra segura para todos que desejam viver em paz. Você é realmente quem eu vi, na minha visão. Opa, esse sim galera. Conseguimos mais um para ajudar a gente. Beleza. Galera, então é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Essa foi a parte 6 da nossa maratona de Farquai. Farquai New Dawn. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui galera. Tamo junto galera. Até o próximo vídeo. Não perca. É nóis. Tchau. 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 Tchau.